Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Aplicação, data de fundação, 7 de outubro de 2000, endereço, Rua Jaime Sapônica, bairro Ibuí Marbocchi, cidade do Salvador, presidente André Luiz Melo de Souza, regente Ramon Araújo, diretor Marcos, Mó, Mirela Souza, Mó, Cartel Bruno, é isso? Baliza, até agora pegou, né? Michelin Barbosa, balançador, Gerson Santana, coreógrafo Fabiana Santos, agradecimentos. Primeiramente a Deus, a nossa diretora, a Belilza Santos, aos pais dos alunos, alunos por, aquele que está em nosso trabalho, musical, do nosso diretor, musical Marcos Chilton. Mensagem, por, por que o tempo, por que o tempo não para? Com vocês, pra vocês, com pra lá, a aplicação, em jornalito. E aí Ah 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí